Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Almeida Santos. Enquanto a Sra. Deputada lá de cima apresentava um novo programa de governo do Partido Socialista, porque tudo aquilo que disse não está a ser cumprido, os médicos, a quem aproveito para saudar, estão no segundo dia de greve, resignados e com falta de confiança no governo. E eu aproveito também para dizer que, às vezes, quando estou nesta casa, ainda à procura de um registro parlamentar, muito à custa da energia e do vigor de quem vinha para aqui achar que mudava o mundo, acabei por ter um dia feliz ontem, quando vi o líder do meu partido assumir, assumir sem amarras que o PSD defende a criação da especialidade de medicina de urgência, sem medo de interesses, sem medo daquilo que o Partido Socialista tem feito. E por isso, o Partido Socialista mostra, ao que vem, mostra o seu ímpeto transformador e reformista. E esta semana, esta semana em que o PSD quer marcar a agenda política e vem com propostas para a saúde, o que é que o Partido Socialista faz mais uma das suas propagandas? Saúde aberta. Ora bem, para falar de saúde aberta, estou aqui disponível. Saúde aberta são as grávidas que têm que se deslocar centenas e centenas de quilómetros, são as grávidas que têm que ser enviadas dos hospitais públicos para os privados, saúde aberta são os milhares e milhares de doentes sem médicos de família, saúde aberta são as excusas de responsabilidade em Catadupa, saúde aberta para o pai do SNS, para aqueles que criaram o SNS a dizer que era para acabar com as desigualdades e que encurralam os portugueses, obrigam-nos a ter metade da apelação abrigada a ter seguros dos sistemas de saúde, 30% da despesa de saúde é assegurada pelas famílias. Deixemos-vos dizer, além da carga fiscal que os portugueses pagam, 7,3 mil milhões de euros são pagos do bolso dos portugueses para pagar cuidados de saúde e isto é que é saúde aberta do Partido Socialista. Eu não lhes chamaria, senhores deputados, eu não lhes chamaria saúde aberta, também lhes chamaria saúde fechada, chamaria-lhe uma coisa muito mais simples, saúde para ricos e saúde para pobres. E é por isso que o PSD cria uma agenda mobilizadora, porque se a tudo isto juntarmos o envelhecimento da população, o aumento da carga de doença, que é isso que daí advém, se aí juntarmos a necessidade que vamos ter de cuidados de saúde e a cada vez menos população ativa, nós vamos estar muito perto daqui a 20 anos e os estudos são da OCDE, de um absoluto ponto de sustentabilidade. E é isso que me preocupa. O PSD teve um exercício de honestidade política que é de uma grandeza, de uma enorme grandeza. Vamos dizer porquê? Porque venho dizer aos portugueses com esta agenda mobilizadora onde é que vai estar daqui a 10 e daqui a 20 anos. E isso obriga-me aqui a recentrar o debate. O debate hoje não é sobre as consultas e cirurgias, nem sobre os milhões que o PS destrói na saúde. O debate hoje é sobre a cobertura universal que os senhores estão a colocar em causa. O debate hoje é sobre uma das maiores conquistas de igualdade e de coerção social que está prestes a deixar de existir. O debate hoje é o desafio, a mudança de paradigma das políticas públicas em que os senhores continuam a achar que isto funciona como uma indústria. Quanto mais cirurgias, quanto mais dinheiro, mais consultas se gasta, é que está tudo bem, mas não está. Aqui o que os senhores não querem fazer é medir. Atirámos 99% do orçamento, atirámos 99% do orçamento, atirámos-lo para reagir à doença. E isso não está correto. É por isso que nós, o PSD, vem defender um modelo diferente e esta aposta na promoção da saúde que a senhora deputada vulgarizou é muito importante porque ela tem como objetivo junto das doenças que têm fatores de risco preveníveis poderem ser intervencionadas. Para terminar, senhor e senhora Presidente, nós defendemos políticas que permitam ganhar a batalha da qualidade de vida, políticas que permitam envelhecer de forma ativa e de forma saudável, políticas de bem-estar social, aquilo que os senhores deviam estar preocupados. É por isso que, com muito orgulho, sou social-democrata porque olhamos para a saúde como um instrumento que promove a igualdade de oportunidades, que sempre defendemos e sempre vamos salvaguardar.